Paz do Senhor, vasos de Deus, quero trazer uma mensagem para vocês. Vamos falar hoje de Jó. Vamos falar hoje como que o inimigo trabalhou na vida de Jó, como que o inimigo trabalha muitas vezes na nossa vida e atrapalha com que nós venhamos conquistar as coisas ou estar dentro do plano, dentro da propriedade de que Deus tem para nós. Bom, o livro de Jó, no capítulo 1, diz assim Então vocês imaginam, ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. Ele tinha todas as características de um homem de Deus. E como foi que o inimigo conseguiu entrar na vida dele? O inimigo entrou na vida dele através do problema que hoje nós sofremos, o mal do século hoje, que se chama ansiedade. A Bíblia diz que Jó, ele não tinha nenhuma brecha. Ele era um homem muito íntegro. Porém, os filhos de Jó faziam suas festas, saíam para se divertir. E Jó, no seu nível de ansiedade, ele pagava o preço, entregava sacrifícios por erros que os filhos, porventura, nem haviam cometido. Jó estava preocupado com coisas que nem haviam acontecido. Todas as vezes que você começa a se preocupar com coisas que ainda não aconteceram, meu pai tinha um ditado, que ele dizia assim, não sofra antes de levar o tiro. Nós sofremos 80%, 90% das nossas vidas, acho que tem uma estatística aí que é 80%, pensamos em coisas que nunca vão nem acontecer sobre a nossa vida. E isso eu digo para você, você que é empresário, você que está passando por momentos dentro da tua equipe, você que trabalha no mercado, ou você que é pastor também. Às vezes a gente fica pensando e remoendo e sofrendo com uma coisa que nem aconteceu e nunca vai nem acontecer. Então Jó, ele gerou um nível de ansiedade e a ansiedade não é de Deus. Então o inimigo entrou na vida de Jó. E aí o inimigo, ele entra na nossa vida e ele faz exatamente com o que ele fez com Jó. O que ele fez com Jó? Ele entrou sobre a vida de Jó, que estava tudo bem, perfeito, era o homem mais rico, tinha sete filhos, três filhas, um número exato, dez, tinha números perfeitos de criações, tudo perfeito sobre a vida dele. Como Jó começou a se preocupar com coisas que ainda não haviam de acontecer, o inimigo, ele entra. E aí, quando o inimigo, ele entra, ele começa a destruir, porque Jó estava preocupado com situações que não era para se preocupar. E aí o inimigo começa a destruir a vida de Jó, começa a mexer com Jó. Quando chega no capítulo 3, o inimigo tira Jó do nível de ansiedade e joga para o nível de depressão. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é o nosso pensamento no futuro. Nós pensamos tanto no futuro, queremos tanto que o futuro se torne o presente, que nós ficamos ansiosos, o coração vem na boca, aceleramos, nós ficamos nervosos porque as coisas não estão acontecendo, achamos que as coisas só vão acontecer pela força do nosso braço, que nós vamos dar conta de fazer. Isso é ansiedade. Então o inimigo depois brinca, tira Jó do nível de ansiedade e joga para o nível da depressão. No capítulo 3, Jó começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Jó começa a amaldiçoar o dia que ele viveu. Jó começa a amaldiçoar as coisas da sua vida. E ele passa basicamente muito tempo do seu livro amaldiçoando as coisas da sua vida. Ele passa a falar de coisas do seu nascimento. Então ele sai do futuro e vai para o passado. Isso é quando nós estamos em depressão. Quando nós passamos a viver coisas do passado. Eu não poderia ter perdido esse relacionamento. Eu não poderia ter perdido essa empresa. Eu não poderia se tivesse feito de tal jeito. Esse nível do que passou já foi, gente. Você não consegue mudar mais. Já passou. Tem que ser exemplo, tem que ser lição para daqui para frente você vencer. Você não pode ficar vivendo no passado porque se você ficar vivendo no passado, você não vai chegar no futuro nunca. Porque o que está muito além da sua vida, tem o tempo certo para acontecer. E o que está no passado já aconteceu. Veja que a Bíblia diz que o futuro pertence a Deus, não a nós. Que nós devemos viver o presente, o agora, o hoje. Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, não pertence a nós. Então Jó vai para o futuro, depois ele vai para o passado. E aí ele passa a remoer. E depois de todo esse processo de presente, de futuro e de passado, saindo da vida presente dele, ele não vive mais o presente. Ele não vive mais o hoje. A cabeça dele está muito mais além. A cabeça dele está muito mais à frente. Está muito mais louca do que a gente imagina. E hoje eu vejo muito empresário assim. Eu vejo muito pastor assim. Que está com a cabeça muito além do que deveria. Está numa posição muito além. O inimigo, para completar, manda três níveis de amigo, que em vez de dar bons conselhos, dão maus conselhos. E deixa Jó mais ainda um período sobre aquele sofrimento. Cuide do nível de amizades que está andando do teu lado. Se preocupe quem são as pessoas que estão com você. Porque esse nível de amizade que veio para Jó, não ajudou ele. Ele faz bildade. Não ajudou ele, sabe? Não colocou ele no lugar que ele tinha que estar. Não aconselharam corretamente. E isso acontece com a gente todos os dias. Além da gente estar numa situação difícil, começam a aparecer pessoas que colocam a gente, deixam a gente naquele movimento. Não tiram a gente daquele movimento. São pessoas que não servem para andar com a gente. A Bíblia diz que quando chega no capítulo 38 do livro de Jó, Deus se apresenta para Jó. E Deus começa a falar das maravilhas do mundo, das coisas do mundo, das coisas perfeitas, das coisas maravilhosas do mundo. E Jó só escuta. Jó só escuta. Quando chega no capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó, Jó faz uma menção. Ele diz assim no verso 5. Capítulo 42, verso 5. Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas hoje eu te conheço e ando contigo. Ele se torna no presente. Então Deus passa todo esse processo com Jó para colocar ele no presente. No dia de hoje. E depois que coloca Jó no presente, ele chega para os amigos de Jó e fala para os amigos de Jó que a ira sobre eles tinha se acendido. Porque eles não fizeram coisas corretas. Mas que eles fizessem um sacrifício. E que esse sacrifício fosse aceito por Jó. E depois que houve o sacrifício e foi aceito por Jó, aí sim o Senhor restituiu na vida de Jó o dobro. Só depois do sacrifício. Tem coisas na nossa vida que para a gente receber tem que haver um sacrifício. Tem que haver uma luta. Tem que haver um processo por trás. Vai passar por situações que você não gosta. Vai passar por situações que não são legais. Mas depois desse sacrifício, tudo aquilo que você acha que você perdeu, o Senhor vai restituir. Tudo aquilo que você acha que você perdeu, Ele vai te entregar em dobro. Porque o Senhor tem mais dar para nós do que o inimigo para tomar. O Senhor tem mais para te entregar em níveis de sabedoria, inteligência, em condições financeiras, em família, do que o inimigo para destruir. Tudo é um processo. O diabo não tem poder para destruir tua vida. Ele tem poder de mexer com você e as tuas ações e as tuas atitudes e destrói sua vida. Mas Ele não. O único que tem poder sobre a tua vida total é Deus. Porque Ele te criou. Ele é o Criador. E por Ele ser o Criador, ser o dono, Ele tem total poder sobre a tua vida. O inimigo não. O inimigo sim, Ele te bota lá para viver no futuro, no nível de ansiedade, e você sofre. Depois Ele te bota no nível do passado, com depressão, e você sofre. E isso tudo vai te atingindo e te machucando. Mas Deus te recoloca no presente. E hoje o Senhor te recoloca no presente e Ele fala para você assim, fica firme, viva o hoje. Todos os dias bote um tijolinho no teu projeto. Todos os dias pegue um tijolinho e coloca lá no teu projeto. Porque eu vou entregar no tempo certo, na hora certa, após todo esse sacrifício, após toda essa luta, eu vou te colocar em níveis que você jamais imaginou. Eu vou te colocar na ascensão, eu vou te levantar, eu vou te colocar teu ministério em posições que você não pensou. apenas permaneça firme no hoje, no presente, lendo a palavra do Senhor, conversando com Deus, trabalhando muito, trabalhe muito, corra atrás das tuas coisas, mas viva o hoje, porque amanhã pertence a Deus. Fica com Deus, xalão, até mais.